Olá pessoal, no vídeo de hoje estarei trazendo esse belíssimo canteiro de rosas da mini rosa olha pessoal que coisa mais linda, um encanto bem, essa mini rosa ela não cresce muito, cresce um metro, um metro e um pouquinho, um metro e vinte por aí ao máximo é uma planta que não requer muitos cuidados podas desta mini podas só se quiser mesmo porque não há necessidade em relação à rega rosas a gente não pode enxargar porque dá fungos, começa a amarelar, dá fungos muito linda, encantada, essa mini rosa ela floresce três meses quase que direto olha gente, muito linda, você pode apreciar ou pode trazer umas galhas para dentro também olha, ela é bem firme, você pode estar cortando fazendo arranjos para dentro de casa eu faço bastante, eu só tenho que tomar cuidado para cortar olha, ela tem bastante espinhos, bem espinhosa mas é linda demais, olha só é uma planta assim que se você for receber uma visita você não precisa de comprar não precisa né, comprar flor para fazer um arranjo você pode estar aí no seu próprio jardim, como ela é bem firme, é ereta você pode estar cortando fazendo um arranjo, colocando em um vaso que fica muito bonito eu gosto muito de fazer arranjos para minha casa no verão você pode estar colocando suas rosas, pode estar colocando outras flores de outras cores também fica muito bonito muito, muito linda é uma planta assim que não requer quase que cuidado nenhum fica muito linda ok pessoal, esse é só um mini vídeo só para mostrar o canteiro dessa mini rosa que é lindo demais, não resisti e tive que fazer um vídeo muito linda muito linda o aqui